Foi minha desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi minha Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora pra beijar a boca Sentir o perfume do seu corpo Você é o meu gostoso, tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sentir o perfume do seu corpo Você é o meu gostoso, tem que ser agora Agora, amanhã pode ser outra história Foi minha desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi minha Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sentir o perfume do seu corpo Você é o meu gostoso, tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o meu gostoso, tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o meu gostoso, tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o meu gostoso, tem que ser agora Amanhã pode ser outra história É diferente dos iguais Ai, não tem gata junto aqui Eu resolveu lembrar agora Que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás Depois que a minha filha não tô É sério que tá querendo saber Aonde é que eu tô Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você, olha linda Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Você sabe onde é que eu tô, né? Você sabe onde é que eu tô, né? Tô dentro da sua mente, viu? Foi resolveu lembrar agora Que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás Olha você correndo atrás Depois que a minha filha não tô É sério que tá querendo saber Aonde é que eu tô Fica tranquila Fica tranquila Eu tô mais perto do que você, olha linda Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua Fixa baixinho que eu quero saber, ó Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai ter uma pegada, Edu! É diferente dos iguais, viu? Você tá assim, tu acorda o grande camposado, meu senhor É pegar de vaqueiro Você tá assim, tu acorda o diferente dos iguais Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu mochão E acende, corre e salteado Pra dar detalhe Que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tira a minha roupa Tira a minha roupa Dizendo que tá Com saudade Depois vai destruir É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor reserva E no final das contas E no final das contas Eu que sofro Não espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro Não espera Vai me beijar com vontade E tirar E tirar a minha roupa E tirar a minha roupa Dizendo que tá Com saudade Depois vai destruir Depois vai destruir É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro Não espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro Não espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro Não espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro Não espera É só você brigar com ele É só você brigar com ele Não espera Esquim! 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 É pra tocar no paledão Diga assim ó Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo que tá aí Dormindo do seu lado E então se engana Diz que não gosta de quem você ama Então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder É É É Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar o nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo que tá aí dormindo do seu lado Quem tá se enganando? Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas a saudade piora me chamar E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piora me chama Me esqueça se puder Oh, 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 oh O que? Sei lá, do jeito que você me mude é diferente Se entrar na minha mente Sei lá, do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre, eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que? Eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que? Eu gosto é de problemas Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que? Eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Como pode esquecer do nosso juramento Você me mudou demais Levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aima, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família e uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mas o manéu pra sua cola são donados E vai cair naquele golpe E só você quem faz Que é gostoso demais Sua nova vítima tá com você do lado Mas o manéu pra sua cola são donados Que vai cair naquele golpe E só você quem faz Que é gostoso demais E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aima, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família lastrada O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mas o manéu pra sua cola são donados E vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mas o manéu pra sua cola são donados E vai cair naquele golpe Que só você quem faz É gostoso demais Você tá sendo a cordeira direto no seu coração E vai cair naquele golpe Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocola e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Gostei de vez Na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vai lembra o nosso Outro galo A bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Veio as mensagens E a foto dela Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai na pegada duro aqui It's good It's good Escuta o que eu vou falar Dessa vez vai me escutar Como pôde esquecer Do nosso juramento Você me mudou demais Levou toda a minha paz Você me fez acabar O relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aima Cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coraí De largar por aventura Uma família e uma cidade O que eu fiz Foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma neva, sua cola, são donários E vai cair naquele golpe Que só você que invade Sua nova vítima tá com você do lado Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma neva, sua cola, são donários Que vai cair naquele golpe Que só você que faz Que é gostoso demais E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aima Cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coraí De largar por aventura Uma família e uma cidade O que eu fiz Foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma neva, sua cola, são donários E vai cair naquele golpe Que só você que invade Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma neva, sua cola, são donários E vai cair naquele golpe Que só você que invade Que é gostoso demais Mais uma neva, sua cola, são donários Você tá sendo a cordeira direto no seu coração Foi na pegada do vaqueiro A dor mais doída Foi na despedida Vê-la me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida Eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com amor Que brinque com amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Que brinque com amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Essa última vez e o que você me fez, o que amor quer doar E o meu coração do boa decisão de nunca mais amar E o meu coração do boa decisão de nunca mais amar A dor mais doída foi na despedida ao ver ela me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor, que não me dê valor, que tenha dó de mim Que brinque com o amor, que não me dê valor, que tenha dó de mim Essa é a última vez e o que você me fez, o que amor quer doar E o meu coração do boa decisão de nunca mais amar E o meu coração do boa decisão de nunca mais amar Você tá sendo acolhido, vitoria dos iguais, direto de Camposado, meu senhora Eu sou uma louина, eu sou uma louiba, amigona Ei! 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 Entra! Ei! 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 Chego em casa, saudade Quento no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa, saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho É meu sonho, meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto É meu sonho, meu sonho É na pegada do Godinho Foi! Na, 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 na Ô, levanta cedo, fala, puta, que eu tô pronto É muito bom, tô com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina nos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou Vai com nada, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar Olha que eu vou, eu vou Vai lá, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cinda, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cinda, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Vai com nada, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar Olha que eu vou, eu vou Vai lá, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar Vai lá, vai que eu vou Eu vou Colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar Olha que eu vou, eu vou Colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em casa me esperar Vai lá, vai que eu vou Aquilo diverso Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que este amor Alguém diz, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e embora Se foi porque quis Te demitir pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas eu me dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que este amor Alguém diz, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era Deixa baixinho, vai Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Mas já tinha outro alguém Já era tarde e embora Se foi porque quis Te demitir pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que isso vai passar Mas hoje eu sei que foi Eu sei que isso vai passar Mas hoje eu sei que foi Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro perigo Tô mal Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou como eu te amei Eu descobri que o vaqueiro perigo Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdi E ninguém sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ver Tô desatando todos nós Ainda bem que me livrar Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu descobri que o vaqueiro perigo Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando me livrar Quando me livrar Quando me livrar Eu sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ver Nenhuma lágrima minha você vai ver Tô desatando todos nós Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Meu favor Pra esquecer pra te amei do ao lado Hoje eu vou beber Meu barato Pra esquecer pro te amei meaurado Pra esquecer Hoje eu vou beber teu babor Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei hoje Eu vou beber teu bagado Pra esquecer que eu te amei daurado Pra esquecer que eu te amei daurado Nascido, acorde e olhamos de campuçado, meu ceará É diferente, ilusiva Chup! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti